Olá, seja bem vindo ao canal Buji Ganga. Hoje eu vou ensinar a você como municiar a PT-51. Existem duas maneiras de municiar esta arma. Nós já sabemos que ela é uma PT-51 da Taurus, calibre 635, como vocês podem ver aqui, 635. O tipo de munição é a que eles chamam também de calibre 635, mas ela é uma munição de .25 alto, fogo circular, beleza? Veja, não chega a dar nem o tamanho de uma falange do meu dedo mindim, né? Ela é encamisada. Ela tem um poder de perfuração agradável. Ela não é uma arma de parada, não chega a ser uma pistola de 9mm ou coisa dessa natureza, né? Não aconselho a enfrentar ninguém com arma dessa, né? Para se defender, mas assim, o estrondo que ela faz, o estampido que ela faz, já dá para assustar, né? E ela mata, tá? Ela mata, não é brincadeira, parece ser arma de criança, né? Inclusive ela tem até aqui um furo no cão dela. Você pode botar ela como um chaveiro e você pode... Um chaveiro, você pode botar um cordão e andar com ela no pescoço, né? De tão pequenininha que ela é. Já fiz alguns vídeos dela aqui no canal. Então, duas maneiras de eu municiar ela. Uma pode ser assim, olha, eu vou extrair aqui o carregador dela. Extrair o carregador dela. Vou pressionar o ferrolho para liberar o cano. Pronto, liberei o cano. Beleza? Eu vou tirar aqui do modo de segurança. Armei o cão. Vou tirar do modo de segurança. Aliás, já tirei do modo de segurança. Vou liberar o cão. Pronto. Vocês vão observar que a agulha aqui, ó, vai aparecer, ó. Dá uma olhadinha, ó. Viu? Bem aqui. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Aqui, ó. Essa daqui é a agulha, né? Que uma vez disparado, entra em contato, né? Com o fundo da munição, aqui assim, né? Fogo circular e... E aí tem esse o disparo, beleza? Então, a primeira maneira, ela é muito simples, beleza? Muito simples. Mas também a dica que eu quero dar hoje é que toda vez... A maioria dos problemas dessa arma aqui, para quem não observa, se você prestar atenção, esse engate aqui, quando você travar, fechar o ferrolho, percebe-se que ele vai encostar na agulha, ó. Ele encosta na agulha. Com o tempo, esse processo, ele vai desgastando a ponta da agulha. Entende? Aí, a agulha, ela vai ficar o quê? É... Ela vai perder a sua eficácia, né? Ela vai diminuir de tamanho, devido ao atrito de todas as vezes você fechar com a agulha, assim. Aí, ela não vai alcançar o quê? O fundo da munição para efetuar o disparo. Então, o conselho que eu dou, né? Coloque ela no modo de segurança. Como é que é o modo de segurança da PT-58 da Tauro? Simples. Você vai apenas pressionar o cão um pouquinho, não muita força. Você vai ouvir aqui, ó. Um estralo. E veja o que acontece com a agulha. Ela retrai, beleza? Beleza? Agora, observa que quando eu fechar o cano, ó. Ela tem livre passagem. Travou. Beleza? E aqui, eu posso liberar o cano pressionando o ferrulho. Vai ter livre passagem também, ó. Ela não vai encostar na agulha porque ela está retraída no modo segurança, que é o modo quando você tiver com munição no cano. Você pode aqui, ó. Pressionar. Mas ela não vai o que disparar porque ela está em modo de segurança. Ela está travada. Essa é a única segurança dessa arma, tá, gente? Não existe outro. Beleza? Então, eu liberei aqui o cano. Coloquei a munição. E fechei o cano. Pronto. Está pronta para tiro? Efetivamente, podemos dizer que não, né? Porque é uma arma de ação simples. Para se efetuar o primeiro disparo, você precisa levar o cano até atrás e efetuar o primeiro disparo. Ao efetuar o primeiro disparo, quando o ferrulho, né? Nós já sabemos aí, quando o ferrulho, quando se disparar a primeira munição, pelo efeito dos gases, o ferrulho vai até a retaguarda. Nesse processo de até a retaguarda, ele expele a cápsula e já entra outra. Eu vou mostrar isso aqui para você como é que funciona. Beleza? Então, voltando lá ao assunto da agulha. Veja que está livre, olha. Está livre. Está com munição, mas eu vou pressionar, ó. E o modo de segurança não permite que o gatilho vá até a retaguarda. Então, se você observar, essa arma aqui, eu já troquei uma vez a agulha dela, até então entender. Se você observar, tem aqui um risco. E esse risco entra em atrito com a ponta da agulha, caso ela esteja aqui fora. Beleza? E esse processo vai desgastando a agulha. Aí você vai ter que levar com um armeiro para ele fazer uma outra agulha. Essa agulha que está aqui, ela foi feita de lima de amolar serrote, né? E digo, é boa. Eu já dei vários disparos e ela está aí há já há muito tempo, há uns 5 anos, tá? Eu já dei mais de uns 50 disparos com essa arma aqui. Beleza? Então, esse é um ponto a ser observado para que você possa preservar a agulha desta arma. Beleza? Outro modo de municiar. Simples. Eu vou tirar aqui a munição. Tirei. Vou pegar o carregador. Aqui, ó. Vou inserir aqui o carregador. Inserir o carregador. Fechei o cano. Ela está em modo de segurança, perfeito? Vou levar o cano até a retaguarda. E você vai observar aqui, vou fazer assim meio arriscado, mas eu estou em uma área segura. E você vai observar aí a inserção no cano, tá? Da munição. Veja lá. Ela tem muita pressão, essa mola. Vou fazer aqui devagarinho. Veja aí. Olha. Pronto. Vou soltar devagarinho. Estou com a mão fora do gatilho. E veja como é que se dá a alimentação. Ó. Está inserindo no cano. Pronto. E a partir do momento que eu puxo o cano para trás, eu já fico aqui, olha, com o cão ativado, pronto para efetuar o quê? O disparo. Perfeito, gente? Pronto para efetuar o primeiro disparo. Então, esse é o segundo modo de eu alimentar a PT-51. Perfeito? Esse é o único modo. Eu não aconselho você aqui a desfazer o cão, pressionando o gatilho e segurando aqui o cão. Isso é loucura. Beleza? Vai que de repente escapole aqui o cão, você vai disparar a munição. Eu aconselho a fazer o seguinte. Pressiona o ferrolho, libera o cano, tira a munição, pronto. E aí você dispara aqui. Fique prestando atenção aqui, olha, o que vai acontecer. Eu vou disparar. Não oferece perigo, tá? Vou disparar aqui. Presta atenção aqui na agulha, o que vai acontecer. Viu? Muito simples essa arma. Arma de ação simples no começo do primeiro disparo e logo em seguida é automático. Beleza? Então, esses são os dois momentos de se municiar a PT-51. Muito simples. Espero que tenham gostado da dica aí. Deixe seu like. Fui. Perfeito. Veja.